Questão 6. Questão 16 diz o seguinte, para finalizar a sessão. O gráfico a seguir indica o valor de uma força resultante de 20 N que move um patinador sobre uma superfície de gelo durante 5,0 segundos. Então está o gráfico que ele está sinalizando, representando aqui no eixo vertical a força e no eixo horizontal o tempo. Aqui então nesse gráfico a gente vê que na força igual a 20 N, ela é constante em toda a variação do tempo. O tempo varia de 0 segundos a 5 segundos. A letra A diz o seguinte, calcule o impulso produzido pela força. A gente sabe aqui, vou usar esse aqui agora. A gente sabe que impulso... E aqui eu vou usar só o escalar, não vou botar o vetor em cima porque ele não disse sobre direção e sentido algum. O impulso é isso aqui. Não é um U não, é um ponto jovem. Aí. Essa aqui é a expressão do impulso. Impulso é igual a força vezes delta T. Perfeito. E ele disse no enunciado aqui para a gente que a força é de 20 N constante. 20 N. E o delta T, a gente pode ver aqui pelo gráfico. Constante, uma única linha aqui. Essa linha, ela não pega... Deixa eu pegar aqui para fazer um exemplo. Ela não é uma linha que pega e sai... E sai fazendo isso aqui. Sobe e desce. Aí nós teríamos uma força... Não constante, uma força variável para cada instante de tempo. Está vendo? De acordo com o tempo que foi passando, ó... Essa linha vermelha que eu fiz aqui, ó... Foi mudando. A força foi mudando. Aqui ela diminuiu, aqui aumentou. Seria essa curva para uma força variável ao longo do tempo. Mas não é isso que a gente tem. A gente tem uma força constante de 20 N em uma linha reta. E a variação do tempo aqui, ó... É de 0 a 5. Então, o nosso delta T é 5 menos 0, que dá 5. Então, aqui eu já vou colocar vezes 5 segundos. Ele processar. Vezes 5 segundos. Vou botar aqui, então. Inserir. Ok. Então, pegamos aqui. Vou botar a setinha para apontar aqui, ó... Ali nós chegamos aqui. E agora... Intensidade, então... É 20 vezes 5. 20 vezes 5... É igual... A... Podemos fazer aqui no papel. 20 vezes 5 é igual a 100. Podemos fazer aqui, ó... 20 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10. Resultou aqui em 100. Então, o impulso é igual a 100... O quê? Qual é a unidade? Newtons. Ele está escrevendo em cima do outro. Deixa eu começar aqui de novo. Impulso é igual a 100 Newtons vezes 2. Esse é o impulso. Insert math. Ok. Esse aqui é a resposta da 1. A gente calculou o impulso a partir dos dados que ele deu para a gente. A força e... O tempo de... Ou a variação do tempo. Essa aqui é a resposta da A. A B está perguntando assim. Calcule a área da figura geométrica indicada no gráfico. Então, agora ele quer a área dessa figura geométrica. Deixa eu apagar aqui. Eu não estou colocando as respostas no... Na descrição do vídeo, mas... Não tem problema. Já anoto aí. Depois pode refazer no caderno. É bom para praticar. O gráfico que ele deu para a gente. Então, deixa eu pegar aqui uma linha reta. Vou fazer isso aqui de preto. Preto, 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 preto. Aí. Ele fez aqui o gráfico. Uhum. Essa daqui. Aí. Opa. Quero o gráfico, meu jovem. Gráfico. Line. Ok. Aqui está, então. Bem retinho. Nós temos aqui o tempo em segundos. E do lado de cá. Deixa eu fechar isso aqui. Do lado de cá, na vertical, nós temos a força em Y. Então, ali ele disse, eu vou pegar outra linha reta. Agora uma linha reta vermelha para representar ali igual ele fez. Pontilhado. Eu tenho pontilhado aqui. Não tenho pontilhado. Eu vou fazer pontilhado na mão. Então. Aqui ele disse que é 20. E aqui ele disse que é 5. E aqui eu vou continuar aqui. Pontilhado. Ele quer saber. Ele quer que a gente diga que é 0. Ele quer que a gente calcule a área embaixo dessa curva. A área embaixo dessa curva, então, ela começa aqui em 0 e termina em 5. A área, então, dessa curva é toda, é toda essa área aqui, ó. Corresponde a todo... Se a gente fizer esse perímetro aqui, ó. E pintá-lo por dentro agora, eu acho que eu consigo. Ah, eu estava editando aqui em cima, deixa eu ver. Pera aí. A gente pega aqui. Perderam? Poderam mesmo, né? Poderam isso. Se eu pegar aqui, ó. Se eu fizer o perímetro, então, da área embaixo desse gráfico aqui, malemar. Não estou conseguindo pintá-lo. Pera aí. Mas, gente... Enfim, vou pegar o retângulo que é mais rápido. Se você pegar o... Se a gente pegar e pensar no... Opa. Se a gente pensar no retângulo... Que está aqui embaixo dessa curva. A área dessa curva aqui embaixo. Olha só. Agora eu consigo pintar. Não, não quero pintar de forma alguma nada aqui. Enfim. Vou pintar na mão aqui. Essa área aqui, ó. Toda essa área embaixo da curva. Ela é a área de um retângulo. A gente pode calcular ela, então. Como a área sendo igual a base vezes a altura. Onde a base aqui é a nossa variação do tempo. A base é igual a nossa variação do tempo. E a altura... É igual a nossa... Variação da força aqui. Que é constante. É... Final menos inicial vai dar 20. É igual a nossa força. Dessa forma aqui, então. O que a gente vai ter? A gente vai ter... É... Deixa eu pegar aqui. A área vai ser igual... A base 5... Vezes 20... Nossa altura. Que vai dar o 100 também. Aqui, ó. Que é numericamente igual... Que já é a resposta da C. É numericamente igual... A letra C pergunta. Compara o resultado obtivo. Que isso pode concluir. Isso pode concluir... Que a área embaixo do gráfico da força em relação ao tempo... É numericamente igual... Ao impulso. E deixa eu apagar aqui pra mostrar uma outra coisa. Com relação a isso. Quando a nossa... Quando a nossa força não é constante. Ou seja, ela varia com o tempo. A gente pode pensar... Em uma média dessa força. Deixa eu pegar aqui a reta de novo. Meu polígono não quis funcionar agora. Fazer aqui outro gráfico. É... Isso aqui não. Isso aqui que eu quero. Do tempo em segundos... Em relação a força em newtons. Só que agora a nossa... Força não vai ser constante. Ela vai variar com o tempo. Como é que fica esse gráfico aqui? Fica mais ou menos assim, ó. A força começa... Com um certo valor. Então vai variando aqui, ó. Ao longo que ela passa. Então ela era uma força pequena. Ela foi ficando uma força maior. E aqui a gente continua. A gente pode pensar aqui ainda... Numa altura aqui, ó. Em um instante T. Um instante T final. Posso pensar aqui... Posso escrever aqui um T final. Não é isso. Posso pensar aqui num T final. T final. Aqui, ó. Sendo o meu T inicial. E aqui, analogamente, posso pensar aqui, ó. Numa força... Uma... Opa. Posso pensar aqui numa força inicial. E aqui, ó. Seguindo essa linha pontilhada. Numa força final. E agora, pra fazer o cálculo... Dessa forma aqui. Se a gente pegar aqui, ó. Desenhar um polígono. Nessa... Fazer o perímetro aqui, ó. A gente pode perceber... Que essa figura aqui, ó. Que a gente tem. É um trapézio. Vou virar ele aqui pra gente ver melhor, ó. É um trapézio. E o trapézio... Como é que é a equação do trapézio pra área do trapézio? Pra área do trapézio... A área de um trapézio... É igual... A... Base maior... Mais... A base menor... Dividido por 2... Vezes... A altura. E aqui no nosso caso... A altura é quem? A altura é essa... Essa parte de cá, ó. Que a... Que representa essa parte de cá... Que é o nosso... Delta T. E a base menor e a base maior é quem? A base menor, ó... Ela... É... Do 0 à força inicial. Então é a própria força inicial. E a base maior é do 0 à força final. Deixa eu fazer outro F aqui. Pra essa força. É muito feio esse F aqui. Eu usei o F errado. Essa é F final. Ou menos pior... F final. E é justamente o que a gente tem aqui. Então aqui a base maior... Base maior... E base menor. A base... A base maior, como eu disse... Ela é numericamente igual... A força maior. A... A força final, perdão. E a base menor... Ela tem o mesmo tamanho... É numericamente igual... A força inicial. A base menor. E quando... Então o livro diz pra gente... Pra fazer a média... Quando... Quando tiver a força variável. A gente pega... A... A força inicial... Mais a força... Final... Ou força 1... Força 2... E divide por 2. Faz a média. E é justamente essa expressão... Que a gente tem aqui, ó... A gente tem a média, ó... Deixa eu mudar de cor aqui. Isso aqui. Muda de cor. Opa... Não quer mudar de cor, não. A gente muda de cor. É isso. É exatamente... A gente tem isso aqui, ó. Isso aqui representa... A média da força... Uma força média, ó. A força média a gente pode representar com um traço aqui em cima, ó. A força média. E o H aqui, ó... Ele representa... O nosso tempo. Então aqui a gente tem a força média... O cálculo da força média... E... O tempo. Que é análogo, então... A área... De um trapézio. Onde é a base maior... Mais a base menor... Dividido por 2. Ou seja, a média... Entre esse retângulo aqui, ó... Entre o retângulo... Que existiria aqui, ó... Esse retângulo... A média entre a área desse retângulo... E a média entre a área desse retângulo aqui, ó... É numericamente igual à área desse... Desse... Trapézio. Ok? Então até a próxima.